Música Música e depois o Senhor你說ает. Ele dizia que o Senhor mandou a chagrante e o Senhor do Senhor dinheiro... o Senhor dizia que Deus precisava de Jesus... que Deus precisava que de Jesus... e o Senhor desse Senhor dizia que o Senhor percebeu... a vontade de Jesus... Jesus dizia que Jesus é isso... Jesus dizia que Jesus queriam ver... que Jesus dizia que Jesus quisesse a chagrante... Se é o que a gente vai fazer, eu vou falar com Deus e eu vou falar com Deus. Eu estou falando do mundo que não é uma pessoa que está me cazada e eu vou falar do mundo. Eu vou falar com Deus como Deus. O mundo que está com Deus não é mais de todos modos. Os caras me lembram que os pais são apresos de mim. Os pais são apresos de mim. A 검avida, a colher como chicote, querendo coração. O cachorro pensee, umuminha. Umuminha, umuminha vem aqui. Umuminha vai ser umuminha. Nunca essa coisa, mas é o cachorro. Umuminha tremendo umuminha. Umuminha é a palavra pra mimar. Umuminha. muitos velhos de grandes vidas e estressos e noi temos uma coragem de brons e nós mesmos na terra, ela fugiu de riqueza e do que ensinar esta хотesse de cuidar todos os advogados, onde eles estão chegando a brons Sen氏 uma vez a erraria a brons eles estão chegando a brons Não afastas, não, não, nada, 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 nada. Imanayera,ших Amém. 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 É uma coisa que está dizendo. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Como seus olhos velhos, eles inventam o que eles começam. Eles pensam que ele pensava que ele ia do mundo, porque ele pensava que ele ia ficar um alivio. Porque ele pensava que ele ia fazer uma resície deemo, que ele ia fazer uma resície deeness que ele ia ficar. Ele se tornou àrada. Ele ia ficar em casa. Um dia que você sabia que ele ia sair com o alivio? Ele pensava que ele ia ficar um alivio e o alivio, como um alivio, que era para o alivio, que você sabia que ele ia ficar sem alivio. Seu que o Senhor estavazipado na malha, Ele conheceu os carros, sino que o Senhor estava fechando. Ele disse que o Senhor estava foi fechado. Ele disse que o Senhor estava se tornando e tentar se levaria. Ele disse que o Senhor estava fechando um consists de uma morte shearada. Aungu tunishichau guamraso ya Cristo Tunguwa kurichaha Muchilarane Nunguwa mchahu juchiha na muchature Imani kufitimbabaze Kadu kumeze mukai Uite kumuchamaza Aboyewa maraso Tanchiruru azaru Aungu tunishichau guamraso Ushima Yesu munga Kewelako nunguwa tuya tuwa kabisera heli Nnabu goje mitaambu biyabo Batambaka Jareba gabano bose Jagira kamoro abana Baisera heli kusa Nnabu godo mungu ya mahanga Orulimu Yesu leraje alagenda Anabuka wanajidumua taamjima wa bozi Na haba taamja mbora wa taamjima Bande Buboku gau Guaise hiribu mbongini Utane mogu goko Na amayo Yanagafite Yukura gechahacha Ambulimborago Auli kuungubukubekula Abizo la Christo bose Bose Wakamue Mira Takuro wa nilaku goko Kuhisura Kumyaka que ele não utilizou, querido me, meu filho, tem a ver como isso e a gente vai lutar que você fugia com os brinquedos que você faz isso que você fugia Jesucristo e você não vai a gente vai O Senhor. E o Senhor? Ele não desmaço a conquista, mas o Senhor estão mortos. Ele está morto. Ele é, o Senhor Jesus Cristo. Ele está morto. Ele foi morto. Ele já era morto e ele Σ eh morreu que o que vocês terem, quando vocês possam ir presos da Correia e da Correia, vocês não podem estar por isso. Vocês estão assim, o que vocês não têm de ser. Vocês estão em suas espíritas, que não estão em sujeitas mas como um amor. Vocês estão atuando a sua vida, e você vai vir a sua vida. Você vai te enviar, Muzana wana kandi kawankuwa korelimana, awanwizei kristo, avabzei, avadamo. Bachiri yesu kuginshi, kianikovite nimitima yubu munu, igiri kukweni mbabazi, usangabaro kore, avensho avadamo, avagabobarii na angirukuno. Kama gurelewe ne data, yesu elaje, achamacha kubiri, ashingye kumoko, ashingye kuturele, ashingye kujitina, ashingye kuchilano kubuchene, na uwa nye na yesu, ninfura, ninhwari, kulimbo kanu kuzira. Dashima yesu kuna angi anya kiri ina kwa kira. Dashakumyeja kui umusiru yesu lero yadu hindu kie, inzira, kani rangi ja hindu kwa umutangi, ava nikitambo, kani rangi ja tugira, ava tangi natuwe. Peto rabia nisabu zengonuko, ngo, chela ni mgarubu goku, ngo, ni mgarabu muru goku, chela ni mra kawalikwari kumarawani, kwa umutangi ika Que é o Espírito Santo, que é isso que você achar. Ele tentou ser a Espírito Santo, que é Seguir o amor é que você acarache de Jesus, você acar acerca de Deus. E você acarca de Deus. Seguir o amor da vida. Neste sentido, Deus acaraca de Jesus' e Jesus está amando e saiba entre Deus. e o que nós abrimos, que nós adoramos para os irmãos dela que nos comprábe, não estão mostrando nada, Nós não temos que proteger a roca, nós vamos ganhar dinheiro em sua mesa Right to knowe a roca. Nós vamos ganhar dinheiro para o namorado na sua mesa. Nós vamos fazer isso, nós temos que pegar nosso irmão ao colocar. nós vamos fazer isso, e nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso. É que não é só muito bem, mas que a gente não termina de um ato, a gente tem que acercer a certa natureza e a gente tem que se alimentar. E o que a gente faz a que a gente faz, a gente fazia a que a gente faz isso. A gente tem que ficaram nao, as pessoas que ajudam a todos os atentes, a gente tem que ser, a gente tem que fazer isso. É isso, porque a gente tem que fazer essas coisas, Vê o que a gente gosta de usar o fixódio nas pessoas que encargo, por fim, a gente quer beber a gente que está usando a gente que esteja na nossa vida, a gente gostou disso, e aquilo que você pode fazer, nos agradecer a nossa vida até a gente. Eu sou um grande intenção. A gente me faz muito tempo do que você faça isso, e eu queria que você fizesse isso e eu não gostei. Você faz isso e você está acostumado. Você faz isso mesmo, e você faz isso, porque você consegue fazer isso. Amém. Amém.